Quando não se tem Deus, quando não se é capaz de vê-lo, quando não se consegue reconhecer claramente a soberania de Deus, todo dia é sem sentido, sem valor e miserável. Onde quer que esteja, seja qual for o trabalho, os meios de vida e a busca de metas de uma pessoa, e isso só lhe trará dor infindável e sofrimento irremediável, a ponto de ela não suportar o olhar para trás. Só quando aceitar a soberania do Criador, se submeter a seus arranjos e orquestrações e buscar a verdadeira vida humana, aos poucos ela se libertará de toda dor e todo sofrimento, se livrará de todo vazio da vida. O Todo-Poderoso tem misericórdia dessas pessoas que sofreram profundamente. Ao mesmo tempo, ele está farto dessas pessoas que carecem de consciência, pois teve de esperar muito por uma resposta da humanidade. Ele deseja buscar, buscar seu coração e seu espírito, trazer-lhe água e comida, acordar você, para que você não tenha mais sede e fome. Quando você estiver enfadado e quando começar a sentir um pouco da triste desolação deste mundo, não fique perdido. Não chore. Deus Todo-Poderoso, o Vigia, abraçará a sua chegada a qualquer tempo. É. Essas palavras são realmente muito bonitas. E aí